Meu Jardim Mesmo sendo pra ficar Toda a vida sem te ver Não me esqueço de lembrar Que jamais vou te esquecer Meu amor, que ironia Que destino mais fatal És a dor, é a alegria Grande bem quem me faz mal Não lamento nossa sorte Haveremos de vencer Se houver vida na morte Morreremos pra viver Sempre juntos pela estrada Vida fora até o fim Pois vieste destinada A viver só para mim Nosso amor é tarde mansa É a noite de verão O barquinho da esperança No oceano da ilusão Ao final dessa jornada Eu terei que tanto quis Depois disso, minha amada Poderei morrer feliz Música 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 Música